Olá, bom dia. Transparência na administração pública. Tata Preve e Rede Governança Brasil realizam debates sobre gestão eficiente. Em mais uma reportagem da série sobre os 55 anos do FGTS, vamos mostrar que o fundo pode ajudar na realização do sonho da casa própria. E veja também, personalidades, autoridades e instituições recebem o prêmio Marechal Rondon de Comunicações. Quarta-feira, 15 de setembro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, você nos assiste ao vivo também pelas redes sociais. A gestão eficiente e transparente da administração pública federal foi tema de um debate promovido pela Data Preve e a Rede Governança Brasil. Podemos chamar de governança um conjunto de ações que definem as responsabilidades e ajudam a desenhar os processos para tomadas de decisões. Quanto melhor a governança, melhor a gestão. E como anda a governança das empresas estatais? O assunto foi discutido durante o encontro promovido pela Rede Governança Brasil e a Data Preve. Mais do que repreender, como bem colocou, é ensinar o caminho certo, a direção, que as empresas que os gestores devem seguir, que é muito mais gratificante, imagino, para o ministro do TCU saber que as coisas estão sendo feitas da maneira como deveriam, do que só apontar como não deveria ser feita. Só no ano passado, a Data Preve, empresa pública que fornece soluções tecnológicas para execução de políticas sociais do Estado brasileiro, comandou o pagamento de um trilhão de reais em benefícios sociais, como o auxílio emergencial, o seguro-desemprego e os benefícios previdenciários. É uma obrigação da empresa ser transparente com o cidadão, ser transparente com a sociedade, para que a sociedade possa fazer seu julgamento se essa finalidade está sendo de fato cumprida. Em mais uma reportagem da série sobre os 55 anos do FGTS, nós vamos mostrar como o fundo é responsável por garantir o sonho da casa própria, principalmente para a população de baixa renda. No coração de São Paulo, um cantinho preferido do Flávio. A kitnet de 30 metros quadrados, bem no centro da capital paulista, comprada em 2014 e quitada com o saldo do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O fundo de garantia eu usei a partir do ano seguinte para fazer amortização por tempo. E a cada dois anos eu repeti esse processo, o que me ajudou a quitar de forma mais rápida. Foi fundamental porque cerca de 20% do valor do imóvel foi amortizado com este fundo de garantia. Conquistar a casa própria é o sonho de quase todo brasileiro. Em plena expansão, o mercado imobiliário cresceu 26% no ano passado e deve expandir 10% a mais este ano. Segundo o levantamento do setor, o índice de intenção de compra do brasileiro, seja qual for o padrão do imóvel, está em alta, quase 30%. Isso significa que mais de 14 milhões de famílias pretendem comprar o imóvel nos próximos dois anos. Imagina se não tivesse FGTS, ninguém ia produzir unidades habitacionais para o atendimento de famílias de baixa renda, porque essas famílias não têm capacidade de pagamento nas condições de mercado. Foi o caso do Alain, que aos 27 anos comprou um apartamento de dois quartos por R$ 189 mil na zona leste de São Paulo. Foi fundamental, e até mesmo na questão do abatimento de parcelas. O setor de serviços cresceu na passagem de junho para julho, de acordo com o IBGE. Quem analisa é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. O IBGE divulgou ontem a sua estimativa sobre o crescimento do setor de serviços no Brasil em julho. E, segundo essa estimativa, o setor cresceu 1,1% em relação ao mês anterior, ao mês de junho. E 17,8% em relação ao mesmo mês de 2020, o que demonstra a recuperação do setor. Não podemos nos esquecer que o setor de serviços foi o setor mais atingido pela pandemia em 2020. E que, enquanto o PIB brasileiro, a produção nacional, caía 4,1% no ano passado, o setor de serviços caiu 4,5%. No entanto, esse resultado agora ficou no passado. Neste ano, o crescimento acumulado do setor de serviços já está em 10,7%, bem acima dos demais setores da economia. Puxado justamente pelo avanço da vacinação, pela maior confiança dos consumidores e também, não podemos esquecer disso, pelo mês de férias de julho. Onde as famílias agora, depois do ano passado, onde isso não aconteceu, resolveram sair em férias e ficaram em hotéis, alugaram carros e estão cada vez mais frequentando bares e restaurantes. Ou seja, dito de uma outra forma, o segmento de serviços prestados à família, com mais de 7% de crescimento em julho, ocasionado, claro, também puxado pelas férias escolares, acabou puxando o setor de serviços como um todo, dando esse resultado muito bom e que é muito semelhante ao resultado obtido pelo setor de comércio, já que os dois são segmentos próximos. Eu digo que são irmãos siameses, que havia crescido 1,2% em julho. Momento Saúde O ministro Marcelo Queiroga acompanha daqui a pouco no aeroporto de Guarulhos, mais um envio de lotes de vacinas da Covid-19 para os estados. Vamos ao vivo a São Paulo conversar com o repórter Dimas Soldi, que tem as informações pra gente. Dimas, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanha, como você disse, o envio desses lotes que vão completar 100% das primeiras doses de vacina contra a Covid-19 para toda a população adulta do país. Essas doses saem aqui, deixam aqui o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e seguem para todas as regiões do país. Até agora, 85% da população adulta do país já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina, isso equivale a cerca de 140 milhões de pessoas. Desde o início da campanha de vacinação, o governo federal já distribuiu cerca de 260 milhões de doses de vacinas. E com a imunização da população em alta, a pandemia está desacelerando. Em 23 estados do país, a ocupação de leitos de hospitais está abaixo de 50%. E as médias móveis de casos e óbitos também tiveram uma redução nos últimos dois meses de cerca de 60%. Renata. Perfeito, Dimas. Obrigada pelas suas informações. Vamos ver então como está a vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil aqui no telão. Até agora foram distribuídas 265 milhões 843 mil doses de vacinas. As doses aplicadas somam aí 214 milhões. Quase 140 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou a dose única ultrapassa 75 milhões. O leilão do 5G deve atrair para o Brasil mais de um trilhão de dólares em investimentos nos próximos 15 anos. A previsão é do ministro das Comunicações, que participou da abertura do principal encontro sobre conectividade e inovação do país. O leilão do 5G deve ser concluído ainda este ano. O edital está em análise na Agência Nacional de Telecomunicações e a previsão do governo é que seja votado e publicado em outubro. O ministro das Comunicações, que participou de um encontro sobre inovação e conectividade, falou sobre os investimentos que a nova tecnologia pode trazer para o Brasil. Nós temos um estudo aqui do ministério e também vários estudos no mundo inteiro, entrevistas já de presidentes de companhias de equipamentos e operadoras que estimam em torno de 1,2 trilhão de dólares nos próximos 15 anos que o leilão que o 5G vai trazer para o Brasil em investimentos. O ministro Fábio Faria lembrou que o 5G no Brasil prevê uma rede privativa para os órgãos da administração pública federal, com altos padrões de segurança, o que é comum em leilões desse tipo no mundo. Faria reafirmou ainda que não haverá critérios políticos na escolha dos participantes do leilão. Os ministros do TCU e a Anatel também entenderam e que a gente consolidou esse projeto que eu tenho certeza que vai viabilizar o leilão no nosso país sem qualquer discussão geopolítica que possa interferir nesse investimento tão importante que nós precisamos para os brasileiros. E uma parceria entre o Ministério das Comunicações, a Fundação Banco do Brasil e o SEBRAE vai ampliar o programa Wi-Fi Brasil. Distantes dos centros urbanos, para se chegar até muitas comunidades brasileiras, são necessárias horas e horas de barco. Nessas regiões, serviços importantes de acesso à comunicação, como a internet, pareciam impossíveis de se tornar realidade. O programa Wi-Fi Brasil, do governo federal, veio para levar banda larga para essas pessoas que vivem em vulnerabilidade social e que não são atendidas por prestadoras de serviço de internet. Com o projeto, pontos de acesso começaram a ser instalados em instituições públicas, como escolas, bibliotecas e também praças. O Wi-Fi Brasil já instalou mais de 14 mil pontos de internet no país em 3 mil municípios brasileiros. 11 mil pontos só nas regiões norte e nordeste. O programa já beneficiou mais de 10 mil escolas e quase 500 aldeias indígenas. E mais mil pontos pelo programa Wi-Fi Brasil serão instalados em todo o país. É o que prevê uma parceria firmada nesta terça-feira entre o Ministério das Comunicações, a Fundação Banco do Brasil e o SEBRAE. A gente tem tudo para sair desse gap digital que nós temos e daqui a um ano fazer aqui um novo balanço que a gente não terá mais nenhuma escola no Brasil sem internet, que a gente não terá mais nenhum posto de saúde sem internet, que a gente não terá mais nenhuma área de fronteira importante sem internet. E a gente está fazendo aqui um acordo de cooperação técnica que tem sido muito importante para nós. O presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto da entrega do prêmio Marechal Rondon de Comunicações. A premiação homenageou personalidades, autoridades e instituições que prestaram serviços para o avanço das telecomunicações e da radiodifusão no país. O prêmio Marechal Rondon de Comunicações é dividido em quatro categorias, telecomunicações, radiodifusão, serviços postais e comunicação social. O presidente da empresa Brasil de Comunicação, EBC, foi um dos homenageados pelo trabalho desenvolvido à frente da empresa. Eu estou representando aqui o time que está fazendo um bom trabalho. Bom trabalho significa comprometimento, a gente fez as Paralimpíadas, fez 7 de setembro, botou uma grade nova, ela está dando resultado, a gente está sendo relevante e é o que eu sempre falo, a gente sendo relevante, a gente vai conquistar o mundo. Também foram premiados representantes dos Correios, do Banco do Brasil, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União, além de parlamentares, ministros e servidores. A escolha dos premiados é feita por uma comissão de avaliação composta por cinco servidores selecionados pelo ministro das Comunicações. A homenagem também pode ser póstuma e, nesses casos, será entregue ao cônjuge, a um familiar ou a uma pessoa designada pela família. Durante a cerimônia, o ministro das Comunicações falou sobre as ações do ministério e destacou o leilão do 5G. Não podemos ter no Brasil, em pleno 2021, 40 milhões de brasileiros sem saber o que é a internet. Isso só será possível com o leilão do 5G. Por isso eu disse e repito, cada dia perdido do leilão é 100 milhões de reais a menos que o Brasil deixa de ganhar, fora as entregas que nós temos e fora essas pessoas que estão isoladas do mundo real, isoladas do mundo digital, isoladas da inclusão social. Nós estaremos na vanguarda com o mundo nessa questão. 5G é progresso, é investimento, são negócios, é o nosso futuro. É isso, o Brasil em Dia termina aqui, as reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Até amanhã, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri